Olá galera, aqui quem te tá falando é o esqueleto, a mente mais poderosa de todo o planeta E quero lhe informar que a partir de agora, você não vai conseguir ficar parado Muita senhora, o vídeo é uma liberdade E tu respeita aí Eu gosto, me amarro, bagulho é putaria vera No peco, no carro, tipo minha cueca, mas tô minha piroca, paela Toma duas opções, bate na cara ou bota na goela Bota na gota 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 Ela, 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 ela É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada, é só 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 uma botada É só uma botada